Música, porque a gente sabe que a música é um atrativo, né? Ela é apenas um atrativo para a pessoa se achegar e através da música a gente levar a mensagem de Deus, que é o mais importante disso tudo. E essa semente caiu no coração das pessoas, em especial da juventude, né? Que é o foco dos sementes, que a gente está focado na juventude. E essa semente caiu no coração e daí brotar. E as pessoas se fazeram a experiência com esse Deus. Eu gostaria que você falasse, já que a Matriz de São Sebastião está organizando e parece um evento para dia 17 de junho, trazendo o Dunga da Canção Nova. Eu gostaria que você falasse desse evento para a gente aqui no Canal 5. Exatamente. Então a gente gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar toda a juventude da cidade de Três Rios e da região para estar no dia 17 de junho, lá no Independência Clube, onde vai vir o Dunga, que é um evangelizador da Canção Nova. Ele faz também um excelente trabalho com a juventude. Ele tem um encontro anual chamado PHN, onde reúne na Canção Nova mais de 170 mil jovens de todo o Brasil e também até do exterior. Então é uma oportunidade ímpar que Três Rios está tendo de ter esse evento aqui na nossa cidade. Então nós queremos convidar toda a juventude a estar prestigiando lá esse evento. Vai ser maravilhoso. Bom, eu gostaria que você... Já está sendo vendido os ingressos antecipados? Sim, nós já estamos vendendo nas secretarias das paróquias, também no comércio local. Então, se você quiser já adquirir seu ingresso, é um preço de R$10,00, né? Até o dia 12 de junho. No dia, provavelmente, vai estar um pouquinho mais caro. Então, corra lá e já adquira seu ingresso, porque também é uma quantidade limitada, né? Porque a gente não pode colocar muita gente lá também, por questão de segurança e tal. Vai ser no estádio do Interrense? Vai ser no Independência Clube. Ah, no Independência Clube. Lá no Independência Clube, a partir das 20h, na sexta-feira, dia 17 de junho. Bom, então confirmando, dia 17 de junho, no Independência Clube. Dunga, Dunga, da Canção Nova, com um grande show, o Eletroacústico. É um show novo que ele lançou agora. Vem a banda completa, vai ser guitarrista, saxofonista, vai ser a banda completa mesmo. Vai ser muito bom o show. Pode estar aqui, eu quero agradecer, parabenizar por o evento aqui, esses jovens realmente participando, muito bacana. A gente que agradece, é sempre um prazer a gente estar aqui exercendo a nossa função. A gente não está aqui fazendo mais nada do que a nossa função. A nossa obrigação é de estar tocando, cantando, louvando com essa galera, com essa juventude, levando Deus para essas pessoas. A gente não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Bom, eu estou ao lado do Paulinho, que está vindo hoje participar aqui deste evento, como DJ PH, mas que deu um show agora há pouco dançando, vai participar e contar um pouquinho dessa história. Paulinho, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É bem, na verdade, isso é uma brincadeira que o Ministério faz sempre comigo. Um dia, numa oportunidade, eu fiquei dançando bem diferente do que era a coreografia. Então, sempre quando eles vão tocar essa música, num show deles, aí eles me chamam, quando eu estou presente, me chamam para poder descontrair, para poder distrair. Mas hoje, na verdade, eu estou vindo como DJ PH, que foi o que o Senhor colocou no meu coração. Meu nome é Paulo Henrique, então eu estou vindo hoje como DJ PH, pela primeira vez, hoje está sendo a minha estreia aqui como DJ, realmente. Então já está o Léo Jack aí, que é essa fera. E eu vou fazer a minha estreia, meia noite e pouquinho, vou estar entrando, para contribuir um pouco a essa festa de 50 anos aqui dessa igreja Nossa Senhora de Pátio. Mas hoje, no meu caminho, eu vou falar com a minha estreia aqui como DJ, realmente. Música Como é que você vê esse envolvimento dos jovens hoje com a religião? É bem complicado, nesse mundo de hoje é bem complicado O mundo oferece hoje tantas coisas, tantas coisas, drogas, álcool Muitas coisas que fazem a gente ficar um pouco descrente, entendeu? Mas aí está a prova, tem mais de 200 pessoas, 200 jovens aí Sem drogas, sem bebida alcoólica, nada contra a bebida Mas está sobrio, todo mundo aqui sobrio nessa noite Então vale a pena, vale a pena Muito obrigado aí De nada, um abraço Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Fante de amor e luz, estrela que contos, aonde vai a estrada A fé que alimenta a alma é o poder da palma Quem não crê em nada É a força de uma oração É a prova do perdão Seu mão Assistimos o terceiro bloco do programa Fatos e Imagens Direto do bairro Monte Castelo Lá da Capela de Nossa Senhora de Fátima Eu quero daqui mais uma vez Parabenizar a toda a comunidade Pelo evento de qualidade A gente sabe do trabalho Que vocês estão tendo Para transformar a Capela em Santuário de Fátima Vai ser o primeiro no Brasil E a gente fica muito feliz e orgulhoso De ver como a comunidade está inserida nesse contexto Daqui o meu muito obrigado a todos pelo convite Infelizmente nós não tivemos como registrar todo o evento Mas registramos os jovens participando Os jovens que são o futuro da nossa cidade Do nosso país Futuro do mundo E eles participando de uma forma ordeira E que muito nos emocionou Daqui o meu muito obrigado mais uma vez A todos pelo convite E eu quero dizer que o programa Fatos e Imagens É um oferecimento de Abrafer Abrafer Tintas e Abrafer Materiais de Construção Na Abrafer Você meu amigo que vai construir ou reformar Não compre sem antes visitar E você que quer pintar a sua casa Você já sabe Abrafer Tintas Na Condessa do Rio Novo Aqui no centro da cidade Vamos então ao Blake de Comercial Daqui a pouquinho Vamos registrar Paraíba do Sul Aqui no Fatos e Imagens Música Música Abertura Voltamos com o quarto e último bloco do programa Fatos e Imagem No oferecimento de Farmácia Nazaré Professor Moreira, próximo à Praça da Mãe Preta Há mais de 40 anos, atendendo a todos os fregueses e amigos Meu abraço ao Serginho e ao Março Alô Andréia, tá sempre ligado, aquele abraço Muito obrigado pela audiência Farmácia Nazaré, a primeira do bairro de Vila Isabel Bom, agora nós vamos mostrar Paraíba do Sul A passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora da Aparecida Em comemoração aos 150 anos da Igreja de Nossa Senhora da Aparecida No bairro Santo Antônio Meu abraço ao Padre Valdir A toda a comunidade sul-paraibana E aos católicos, obviamente, que participaram E que estiveram presentes em mais este evento Fatos e Imagens foi lá e registrou Alex, põe na tela Fante de amor e luz, estrela que pontos Aonde vai a estrada A fé que alimenta a alma é o poder da palma Quem não crê em nada É a força de uma oração É a prova do perdão Seu manto azul Estamos aqui no Parque de Exposição de Paraíba do Sul Ao lado do prefeito Gil Leal Muito emocionado com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora da Aparecida Gil, boa tarde É, realmente, Jorge, muito emocionado Eu que tenho uma história de vida com Nossa Senhora da Aparecida Poder estar participando deste momento Eu acho que é um momento mágico É um momento que nós não queríamos que terminasse Nós estávamos ali agora E eu queria que continuássemos ali por muito tempo De tanta alegria, de tanta felicidade Mas é claro que nós conservaremos as palavras aqui do Padre Valdir E conservaremos as lições que nos são dadas por Nossa Senhora da Aparecida O amor mais puro e verdadeiro Bendito é o perdão que abre o coração Do povo brasileiro Oi, Padre Marcelo Rossi É um prazer muito grande pra nós Estarmos fazendo essa oração junto com o Senhor Um abraço do Bruno E o outro do Marrone Pro Senhor e pra todos os fiéis Que estão cantando aqui com a gente Deus abençoe, Bruno Deus abençoe, Marrone Fonte de amor e luz estrela Que conduz aonde vai estrada Você que também estava aqui ao lado do prefeito Num momento de muita emoção Com a chegada da Padroeira do Brasil Nossa Senhora da Aparecida Isso, a gente está muito feliz hoje Por ter a Nossa Senhora da Aparecida aqui na nossa cidade E na nossa Padroeira de Santo Antônio Então a gente tem que agradecer a Deus Agradecer ao Padre Valdir E a todos que contribuíram para que Esse acontecimento acontecesse na nossa cidade Fonte de amor e luz estrela Que conduz aonde vai estrada A fé que alimenta a alma é o poder da palma Quem não crê em nada É a força de uma oração É a prova do perdão Seu manto azul ali É a salvação a toda hora É a lágrima de quem não chora Nossa Senhora do Brasil Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda a sua mão Me abra o coração Me ensina a saber amar Amém 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 Obrigado.